Vasco, tenho uma dúvida para ti, eu liguei-te hoje. Pois é, andamos desencontrados, depois sem te ligar e não conseguimos... Ainda não consegui juntar as páginas do Facebook, porque eu tenho uma página antiga ou não, mas por isso vamos só falar em privado. Realmente lá no geral de definições tem a opção de fundir. Se não aparece para fundir as duas, há um formulario de Facebook que podemos pedir para ela fundir. Já vamos a essa parte. Vamos falar sobre redes sociais e Twitter, não é? É verdade, já utilizas Twitter? Não. Estás no Instagram e no Facebook e já está muito o que fazer, não é? Muito. Muito o que fazer. E já percebi que o Snapchat está aí em força, sabe? Está, está. Eu não tenho tempo para estar sempre com o vídeo. Para ti seria interessante. Começas a deixar de dormir e começas a utilizar o Snapchat. Mas é isso, eu já tenho dificuldades em conviver com todas as pessoas que quero. Se eu queria mais uma rede social... Mas já estás com as cores do Snapchat, o amarelo e o preto. Estás em modo Snapchat e não sabias. O Carlos há pouco estava a dizer que estava de acordo com um fruto qualquer da Amazônia, que é caju, caju... Olha, a propósito disso, nós lançamos um curso gratuito de Snapchat que está disponível em vascomarques.com barra Snapchat. Quem quiser inscrever-se é grátis ou online, podem fazer quando quiserem. Boa. Portanto, não tem nada a perder, serve para pessoas que se querem promover ou marcas que se querem promover com o Snapchat, já que é uma questão muito, muito frequente. Como é que se utiliza o Snapchat? Porque é parecido... Não é parecido com nenhuma outra rede social totalmente diferente. É, e é muito imediata, não é? É, é. Mas hoje vamos falar sobre o Twitter. Vamos falar sobre o Twitter. Olha, o Twitter não é a rede social, não é a mais utilizada. Já foi uma das mais utilizadas. Tem 320 milhões de utilizadores, não está de facto a crescer muito, ou seja, aparentemente se calhar pode dar sinais que não está em grande crescimento, mas já é uma rede social estável. Olha, eu cheguei ontem à noite até Moçambique, estive lá a fazer a semana digital, lá não utilizam praticamente Twitter. Não. O que é que isto quer dizer? Utilizam Facebook, WhatsApp e Instagram, estas três, mais nada. Isto quer dizer que, apesar de existirem redes sociais que são muito importantes, temos que pensar global, mas agir local. Tal, se há determinadas regiões ou setores que não utilizam, vamos adaptar para essas regiões. O Twitter é muito interessante e se pensarmos, a maioria dos programas de televisão, ou todos, a interação é sempre pelo Twitter, ou pelo menos o Twitter é a rede social que me permite interagir em texto ou imagem. Por causa do hashtag. O Twitter é a única rede social onde o hashtag funciona realmente bem. O Instagram também funciona. Funciona. Só que o Instagram é só imagem e vídeo. Pois. Se quiseres interagir com comentários com o público, tem que ser o Twitter. Essa, se calhar, é uma das razões, porque o Twitter ainda está vivo. Teve um grande marco, algum tempo atrás, com a foto do Baracomamba, com 3 milhões de pessoas de alcance, foi a foto mais viral até então. E é muito interessante para mercados um bocadinho mais especializados. O Papa tem Twitter, não tem? Penso que sim. Exatamente. Ele é muito moderno. Ele é mais moderno que eu, não é? Eu não tenho Twitter. Não tarda muito, o Papa vai ter Snapchat. Vai, não vai? Digo eu. Digo eu. Se calhar, qualquer dia ele tem Snapchat. Está a dar a missa e faz ali o Snapchat. Um vídeo. O Twitter, olha, tem tido grandes alterações. Por exemplo, já não conta para os 140 caracteres as menções, as imagens, os vídeos, as sondagens. Portanto, os 140 caracteres já permite mais conteúdo. O Periscope, que nós já falamos aqui há algum tempo atrás, teve alterações muito, muito interessantes. Estava a ver há bocadinho as notícias, há um minuto, se uma notícia do Twitter, que agora tem o Night Mode. Este homem é uma canceira, há um minuto, se uma notícia. Agora provavelmente há três. Exatamente. Há três minutos, se uma notícia. Que notícia? Não sei, não sei. Há um minuto, se uma notícia engraçada, tem o Night Mode. Ou seja, carregamos o botão e fica com cores específicas para vermos à noite. Já que verá à noite nas redes sociais, perturba o sono, alguns estudos indicam, à noite, próximo do descanso. E agora tem cores especiais, como o iPhone também tem esse modo. E o Periscope tem uma opção nova, que eu vou mostrar. O Periscope é do Twitter, foi comprado pelo Twitter. E tem uma outra característica. Já há muitas contas do Twitter, podem fazer transmissão em direto para o Twitter, que vai buscar a tecnologia do Periscope, que é do Twitter. Então agora vou mostrar aqui uma novidade muito interessante, porque a guerra do mobile live stream está aí. O Twitter realmente foi o primeiro, mas o Periscope está a dar sinais de que está vivo. Então lançou uma função muito recente. O que é que se está a passar? O que é que se está a passar aqui? Quem é que está em guerra? O Facebook Live e o Periscope estão em guerra na luta do mobile live stream. Mas ninguém se vai aleijar, ninguém se vai aleijar. Não há atentados em nada. Então temos esta opção nova, reproduzir destaques no Periscope. Então vamos ver, destaques, vamos lá ver o que é que sai por aqui. Então se reparares aqui em baixo, tem estes pontinhos, então automaticamente ele vai aos pontos mais interessantes da transmissão. Se eu quiser tocar, vejo tudo. Porque, utilizando aqui o que é uma canseira, ver um Periscope completo, está a ver que passou para o próximo? Então ele vai só destacar os pontos mais interessantes. Mas se eu quiser veres tudo, o Facebook Live tem este problema também, porque se faço um Facebook 30 minutos, ninguém vai ver tudo, vai ver os primeiros segundos, depois desiste. Com isto, ajuda a reter o utilizador e ver pontos mais importantes com o algoritmo de teta. Se eu quiser, clico e vejo tudo. Ok. Faltava esta função. Ok. Fantástico. É fantástica. Não estás tão entusiasmada quanto eu, por que será? É fantástica. Estou cara, ok, isto é fixe, mas vamos a coisas interessantes. Não, é giro, isto é giro isso. É giro, não é? É giro. Diz isso que é para eu me sentir mais entusiasmada. Não, é que o baixo está perdendo. Isto é um... Isto é loucura. Isto é mesmo a tua praia, não é? Pouco dormi esta noite, vi numa viagem de 11 horas. Como é que faz 11 horas? Tu pagas internet no... Com muita pena minha, ainda não há internet nos voos. Pois. Mas vim no computador a trabalhar em outras coisas, claro. Sim, mas é só uma dúvida. Há uns que pedem cigarro, há outros que pedem internet. É parecido a não ter oxigênio. Claro, eu sei disso. É uma coisa de género. É uma coisa de género. É uma coisa de género. Então, vamos fazer agora uma transmissão. Vamos. Ela vai dar em direto no meu Twitter. Ok. Se calhar até vamos conseguir ver. Vou chamar... Olá, Maria. Vai dar para o Twitter, tem a localização. Muito bem. Iniciar a transmissão. Depois tens imensas pessoas a comentar. Tens um fenómeno das redes. Sim, sim. Sabes que há mais pessoas que não têm mais nada a fazer. Não sou só eu. O Vasco é um fenómeno das redes. Agora, dois toques vai mudar. Ok. Estamos nós. Aqui em direto. Gosto muito para ter isto. Ok. Já está. Ah, cá está. Cá está. Hugo Neiva, um grande amigo meu. Ei, ei. De Coimbra. Hugo, um abraço para aí, para Coimbra. Um breve chau. Adoro dizer isto. Um breve chau. Um breve chau. Essa nunca tinha ouvido. É uma piada. Ah, é uma piada. É isso, tipo uma piada. Ok, ok. Se for uma piada no mundo real, eu não percebo. Se for digital, eu não consigo perceber. Temos aqui muitas pessoas a entrar. Tudo a entrar. Está a dar já no Twitter. Portanto, está integrado. E uma função nova é que agora... Corações a surgir. Corações. Está tudo em modo romântico. Toquem no ecrã. Toquem no ecrã. Bom dia do Brasil. Está a saber como tu és um fenómeno nas redes. Em todo lado. Meu Deus do céu. Provavelmente do Polo Norte vai aparecer alguém. É o Tarciso Bruna. Ok. Então o que é que está... São Paulo. São Paulo. O que é que está a acontecer? Ah, que é o sítio onde a Maria Braga tem um estúdio. E, Tarciso, tens que ir ver o Olá Maria, o Facebook da página do Olá Maria. Ana Maria Braga e Louro José fizeram um vídeo para nós. E nós um dia vamos aí a São Paulo, ao estúdio dela. Fantástico. Está aqui já o contacto. Está aqui o contacto feito. Olá, olá. Esta transmissão em direto está a dar no Twitter. E uma função nova que tem é que as transmissões em direto estão em autoplay. Ou seja, como no Facebook os vídeos têm autoplay, agora isto também dá em autoplay. Portanto, vai dar mais destaque ao Periscope. Junto com aquela função que ele vai buscar os destaques do mais importante, está um passo à frente agora do Facebook. Espectacular. E, entretanto, eu não sei quantas pessoas a entrar aí. Está sempre... Eu disse... Já temos 20 pessoas aqui em direto. Temos 20 pessoas. Ora, se quiseres, queres segurar? Sim. O que é que se acha? Agora, é só interagir com as pessoas? Interagir. É só interagir? Então, fala do meu decote. Oh, minha, nossa senhora. Olha, quero ir ver o meu decote. Bem, olha o meu decote. Olha o meu decote. Olha o meu decote. Não é bonito o meu decote também? Não, então está assim. O Rafael está a dizer, você é linda. Obrigada, Rafael. Olá, sou do Brasil. És lindo, Vasco. O Rafael está a gostar de ti. Ah, ok. Espera. Não, ele estava a dizer para ti. Era para ti. São corações. Olha, muitos corações. Muitos corações. Comentários. E, portanto, esta integração é fantástica. Nós, em setembro, temos que ter tudo a bombar. Em Facebook Live, em Periscope. Acho que sim. É uma excelente ideia. Tudo, tudo, tudo. É uma excelente ideia. Meu Deus, isso é só romance. Sempre em alta, depois de Moçambique. Ah, foi Hugo Neiva. Também esteve lá em Moçambique. Argentina, 2003. Alguém da Argentina, também. Espeitacular. Também temos lá. Por isso, o Twitter, com a força do Periscope, que é muito importante para as transmissões diretas, está a ganhar muito destaque. E é uma rede social que está a crescer de uma forma consistente. Tem também uma opção interessante, que são os moments. Só está disponível nos Estados Unidos, ainda não está cá. Mas, se passarem o Twitter para os Estados Unidos, conseguem ver a função. Em que permite... O moments é uma combinação de vários tweets, que é um conteúdo filtrado do Twitter. Vamos supor que está, imagina, do euro. Então, eles vão buscar vários tweets, desde adeptos, contas oficiais ou não oficiais, para criar a história. Portanto, é conteúdo filtrado. O Facebook não tem esta função. E no Twitter faz muito sentido. Para empresas, é importante a analítica. Por defeito, o Twitter não tem estatísticas. Então, temos que ir a analytics.twitter.com para ativar as estatísticas, depois de 15 dias de ter a conta. Para percebemos quem tem... Alcances, interação, etc. Portanto... O tipo de impacto tem os nossos... É obrigatório, mesmo para a conta pessoal, é obrigatório ir a esse perfil. Portanto, te liga mais tarde. Ok. Obrigada pela tua presença. Se as pessoas que quiserem entrar em contacto contigo, podem fazê-lo através... Eu sei que são mil redes sociais, por favor, diz só um contacto. Facebook. Facebook.com.br 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 Muito simples. Muito obrigada, Vasco. Então, vamos pesquisar a Vasco Marques. Adeus. 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 Pronto. Olha, eu lá sou da Suíça. Está tudo bem tão lago. Está bombando. O Rafael disse tchau. Tchau. Vou trabalhar. Sabem que a minha vida não é o periscope. Pois não. É uma vida real. É uma vida real. Tem que seguir em fé. Tchau.